Hoje eu vou ensinar você o passo a passo de como adquirir NFT, como utilizar o NFT. Vou falar de todos os NFTs, as blockchains que rodam dentro do jogo MetaToy Dragon Z Saga. É um pouco complexo, esse vídeo pode ficar um pouquinho demorado, mas eu duvido que você vai ter quaisquer dúvidas sobre o NFT, sobre como farm a token, quando vai estar liberado e todos esses detalhes, beleza? Então vamos começar com o likezinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, aproveita e a partir de hoje já confere aqui que eu criei uma playlist de MetaToy Dragon Z no YouTube. Então eu vou estar com muitos vídeos, dando todas as dicas que eu puder para você poder progredir bem nesse jogo. Beleza, vamos começar. Primeiro eu estou no site oficial, no chamado DAPP da fábrica, Facture, e eu possuo dois NFTs. Para adquirir esses NFTs que eu tenho aqui, eu utilizei a rede da Polygon. Mas você também vai precisar utilizar a rede da Clay para adquirir outros NFTs caso você deseje. Esse vídeo não é dica de investimento, nem aconselhamento financeiro, muito pelo contrário. Eu quero só passar para vocês o tudo que eu aprendi, que inclusive o jogo está em beta, pode haver mudanças, por isso já se inscreve no canal, que se atualizar alguma coisa eu trago uma nova informação para você. O jogo é gratuito? Sim. O token já está liberado? Bom, aqui no Discord oficial mostra o seguinte, postado pelo Bruce, a DM. O token method vai ter o seu lançamento em 30 de outubro. Grava essa data, até lá não tem token. E como eu adquiri esses dois NFTs para eles estarem exatamente aí? Eu utilizei o site da OpenSea, conectei a minha carteira da Polygon para poder adquirir um NFT. Feito isso, eu fui até a opção chamada Dashboard. E uma vez que eu criei a minha conta com o e-mail certinho e vinculei a minha carteira da Polygon, tem que conferir, tá galera? Para não dar erro. Feito isso, você observa que os NFTs que eu adquiri já estão na rede da Polygon corretamente. Até aí tudo bem, vamos voltar aqui na fábrica. Antes de eu ir na fábrica, depois que você adquire o NFT, tem um botão chamado Depósite. Através desse botãozinho de Depósite, é que você coloca o seu NFT em funcionalidade. Tanto que ele está desabilitado agora, se eu clicar em Withdrawal, eu posso estar removendo ele. Não vou fazer isso, no caso, eu vou continuar com o meu aqui. Vamos sim agora para a fábrica. Funciona da seguinte forma. Coloquei um NFT para farmar, ele já vai minerar o chamado MetaBlock. Olha esse simbolozinho aqui em cima, tá? Esse MetaBlock, eu posso utilizar ele de duas formas aqui, nessa aba de fábrica. Uma, eu posso upar o meu MetaBlock para ele poder farmar uma quantidade maior, isso na aba de mineração, ou eu posso forjar as metas figuras que vão ser utilizadas dentro do jogo para melhorar a minha mineração. E quando eu falo dentro do jogo, é na parte esquerda da sua tela, na aba inferior, existe uma opção chamada Mina. Essa opção você pode ver que os meus dois NFTs já estão aqui. e observa o level da minha mineração, está no level 1, eu tenho algumas opções de dar upgrade, ou deu todo dia ali, clamar um pouco mais desse material. Então você já observa que lá está conectado aqui, dentro do jogo, porque é o mesmo e-mail e o mesmo endereço da rede da Polygon. E qual é o material que farma lá dentro do jogo? É justamente esse agora que está aqui em cima, o MagnetBlock. Presta bastante atenção, porque será esse que você vai trocar pelo Token Method. Lembra? 30 de outubro vai ter o lançamento do Token. Então até lá não tem Payback, não tem ROI, é só para quem quer evoluir mesmo sua conta, a gente não sabe se vai ter retorno de investimento financeiro, mas eu estou trazendo isso aqui para fins de exemplificação. Legal? Então está ali, farm-se na fábrica o MetaBlock. Beleza! O MetaBlock farma a cada 6 horas. Observa que o meu cooldown ali já terminou. Então eu vou clicar no botão Claim para eu poder resgatar o que ele já minerou. Observa ali, legal, peguei 4 MetaBlocks. Vai atualizar aqui em cima, beleza? Agora eu vou dar Claim aqui também, porque eu possuo 2 NFTs. Pô, Salles, mas esse seu NFT formou uma quantidade menor. Sim, eu vou mostrar para vocês por que ele formou uma quantidade menor. O meu primeiro está com minerador no level 4 e vai até o level 100. O meu segundo está com minerador no level 3 e vai até o level 100. Caramba! Então quanto mais eu utilizar o meu MetaBlock para upar os meus personagens, meus mineiros, eles vão estar me farmando uma quantidade maior. Legal! Isso é preciso, porque senão eu nunca vou chegar no momento de poder farmar a minha figura, que eu vou utilizar lá dentro do jogo, para eu poder farmar mais MagnetBlock. E é esse MagnetBlock que vai ser trocado pelo token. Quantos MagnetBlock? A proporção inicial que eu achei no Discord e que pode ser que não seja oficial é de 10 para 1. Isso pode mudar porque está em Open Beta. Gravou, MagnetBlock, farma dentro do jogo, mas precisa de NFT depositado no dashboard e você colocando para minerar. Sempre fique atento quanto você tem disponível. Eu vou estar utilizando essa tática. Então eu preciso de 3 peças para eu poder evoluir o meu mineiro para o level 5. Legal! Coloquei o meu mineiro no level 5. Ele vai estar farmando uma quantidade maior de MetaBlock. Já o MagnetBlock é dentro do jogo na mineração. Para que fique claro, parte inferior, mina, aqui é a mineração, aqui você farma o MagnetBlock. Existe um cooldown onde eu vou estar pegando as recompensas. Aqui aparece escrito, né? A estimativa da minha mineração, 100. Quando o meu outro NFT habilitar, provavelmente eu vou estar farmando 200 a cada 12 horas. E se eu tivesse mais NFTs como figuras e outras coisas, eu ia adquirir mais ainda. Também existe chance de eu ter efeitos bônus caso eu adquira algum desses óleos aqui. E também tem como reparar a sua broca. Observa que tem uma barra de HP ali em cima que vai gastar esse material que faz o token. E eu também posso estar dando upgrade. Se eu der upgrade, eu vou estar melhorando a qualidade e eu posso acabar farmando uma quantidade maior. Ainda aqui na parte de fábrica, uma outra opção é você dar upgrade. O upgrade vai liberar outro espaço para mim aqui, outro slot. Só que para eu poder dar upgrade, eu tenho que upar mais o meu mineiro. Por isso que inicialmente, tudo que eu estiver pegando de metablock, eu vou utilizar para dar level up aqui. Sei que vocês vão me perguntar do menu exchange. Olha, eu já tentei de todas as formas utilizar esse menu. Seja com rede A, rede B, troquei blockchain, troquei... Por enquanto eles colocaram no Discord oficial que atualizaram o menu exchange. Só que na minha humilde opinião, isso aqui ainda não está ativo. Se você acha que sim, põe aqui o comentário. E para você não errar os outros NFTs, agora eu vou mostrar o que eu fiz. No menu dashboard, você identifica duas blockchains. Polygon, você adquire o Dragon. E a blockchain da Kley. O Jackal na OpenSea, você vai identificar vários outros tipos de NFT. E para você não cair em nenhum tipo de scan na internet, os links oficiais da OpenSea estão no Discord oficial do MetaToy. Esses NFTs que vocês estão vendo aí na tela, eles só estão disponíveis na rede da Kley. E aí você vai pensar, como eu faço agora? Eu já vou voltar lá no DAPP. Mas é importante você saber que tem o Gold Box, que ele faz menção ao emblema VIP. Ao Ticket, para você invocar um personagem, dragãozinho lendário, por exemplo, caríssimo. O do Pet. E o Squid, que faz menção ali, justamente, à parte dos blocks. Lembrando que para cada um desses detalhes, vocês vão encontrar vídeo aqui no canal. Calma. Agora eu vou compartilhar para vocês o que eu fiz em relação à blockchain da Kley. Eu utilizei a MetaMask, a KleyCypress. Sempre fiz isso. E eu adquiri os NFTs para poder fazer o vídeo para você. Observa que esse aqui não tem como comprar com o Mati, que tem que ser com o Kley. Então eu fui com a MetaMask, fui e comprei o NFT. Aí quando eu cheguei no site oficial, não reconhecia de jeito nenhum, nenhum. Os NFTs não apareciam. Eu observei que tinham duas opções. Ou eu utilizava o MetaMask ou eu utilizava a Kaikas. Observe que a Kaikas é uma carteira que você pode instalar no emulador, no celular, no browser do seu PC. Bem como a MetaMask. Feito isso, o que eu fiz? Conectei a minha carteira da Kaikas aqui no site oficial do jogo. Então preste atenção. Fiz o e-mail da conta, vinculei minha carteira da Polygon. Mas para essa parte dos NFTs, eu conectei a minha carteira da Kaikas. Mas atente para o seguinte detalhe. Eu não sei até quando eles vão manter isso. Geralmente eles atualizam no Beta. Fica ligado lá no Discord oficial para que você não perca nada. Por presente momento é assim que está funcionando. Beleza. Conectei a carteira da Kaikas. Apareceu meus NFTs. Olha só que legal. Ali eu comprei a boxezinha. Eu comprei o Squad. Eu comprei ali o petzinho, o baúzinho do pet. Apareceu tudo aqui. Mas Salles, você disse que comprou na Kley. Sim, eu comprei na Kley e passei para a Kaikas. Porque tanto a MetaMask Cypress quanto a Kaikas são da rede da Kley. Então eu consegui enviar meu NFT um diretamente para o outro. E como eu enviei da minha MetaMask Kley para a Kaikas? Vamos supor que esse aqui fosse um item do jogo, tá? Que está na Kley. Tá vendo que na parte superior tem uma setinha? Olha ali escrito. Olha aqui para cima. Transfer. Quando você clicar ali em Transfer, significa que você vai enviar esse NFT para uma outra rede. Lembrando que tem que ser a mesma rede. No caso, a Kley. Enfim, consegui aqui reconhecer tanto o meu NFT da Polygon, que são os Dragons, quanto os NFTs da rede Kley dentro do DAPP. Legal. E você também consegue observar ali acima que está escrito assim, ó. Saga Linked. Ou seja, todo o meu dashboard está conectado lá no meu jogo, pelo mesmo e-mail. Pegou a visão? O que eu vou fazer agora é enviar esse NFT aqui que eu adquiri, ó. Converter NFT para dentro do jogo, clicando na opção aplicar. No caso, esse NFT, ele vai me gerar alguns blocos para eu poder colocar no meu personagem. Uma média ali de 1 a 6, como você pode observar. E ele pergunta, deseja converter esse NFT em bloquinho? Por isso que eu estou mostrando no vídeo. Vou clicar em sim. Vai pedir a confirmação aqui acima da minha carteira da Caicas. E agora você consegue observar que geraram alguns blocos que você utiliza dentro do jogo. No caso, veio um raro e vários incomuns para esse tipo de NFT que eu adquiri. Mas isso você consegue gratuito no jogo. Não precisa comprar. Quando você clica em Battle, você vai em Exploração. Você vai no mapa de level mais avançado de preferência que você tiver. E você vai observar ali abaixo agora as recompensas que tem. Ou seja, isso é farmável dentro do jogo. Não há necessidade de primeiramente gastar com isso. A prioridade seria o NFT, não isso como você viu. E puff, sumiu. Por quê? Eu queimei o NFT por aqueles itens. Vamos para o segundo aqui então. Vou clicar aqui na Gold Box agora. Selecionei a Gold Box. Cliquei em Aplicar. E agora apareceu ali o que vai vir para mim. Um Eblema VIP. Um Holder Pass. E um MinBoss. Vou clicar em Sim. Provavelmente vai aparecer aqui em cima para eu confirmar na minha carteira da Caicas. Legal. Já apareceu ali a confirmação. A taxa pelo que eu estou vendo. Zero Clay. E vou dar OK. Olha só. Com sucesso. Agora eu vou recolher aqui o Eblema VIP. o Holder Pass e o MinBoss. Cliquei em OK. Puff. Queimei aquele NFT. Legal. Sumiu aqui. Por quê? Eu queimei ele. Bora para o patch. Mesma coisa. Dentro do dashboard. Caso você tenha certeza do que você quer fazer. Olha o que está vindo ali. 10 tickets. 10 tickets. A gente vai daqui a pouco dar uma olhada lá dentro do jogo. Então você agora que está assistindo esse vídeo. Você vai ter certeza se vale a pena ou não você fazer isso. E apareceu essa seguinte mensagem. Você pode encontrar seu item no email box. Vou dar OK. Agora vamos lá. Aqui na Polygon. Meus NFTs continuam na fábrica farmando. Show de bola. Esses que eu mostrei para você aqui. Puff. Eu queimei eles. Por quê? Quando você adquire na OpenSea. Você vai estar utilizando eles para trocar por itens dentro do jogo. Concorda comigo? Vamos lá dar uma olhada. Chegando aqui na parte interna do jogo. Quando eu clico ali na opção email. Você vai observar. É que resetou o dia. Bom. Está aqui. Patch Voucher Rewards. Legal? Esse aqui foi aquele que nós fizemos lá no site. No DAPP. E equipamento. Está vendo aqui o equipamento? Esses aqui que eu falei para vocês. Que na minha opinião é melhor farmar no jogo. Você pode inclusive craftar raridades melhores dentro do próprio jogo. O que não veio aqui para mim ainda é o Gold Box. Onde menciona justamente essa parte aqui. Que eu posso inclusive solicitar um buff global. Então qualquer coisa depois eu trago para vocês informação ao Gold Box NFT. Lembre-se que esse é o primeiro vídeo. Depois eu vou fazer vários outros vídeos com detalhezinhos importantes e atualizados para vocês aqui no canal. Então adquirir um NFT agora é altíssimo risco financeiro. Se você... Eu faço vídeo no YouTube, né? Eu faço tutorial. Então eu vou receber do próprio YouTube porque tem comercial nos meus vídeos. Então de certa forma eu vou sendo ressarcido. Você não. Tem que ter muito cuidado ao adquirir um NFT num jogo onde tem pouca explicação. E dê preferência que ainda não há nenhuma possibilidade de você já obter algum retorno do dinheiro que possa lhe fazer falta. Muito cuidado e mantenha-se atualizado aqui comigo no canal observando a playlist de MetaToy. Bem como lá no Discord se eles puserem alguma nova informação. E se ficou alguma dúvida pode ter certeza que eu faço outro vídeo para vocês. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. Fui.